Fala aí rapaziada, aqui quem faço é eu mais uma vez, mano Tchaygon, e hoje família, vou trazer para vocês aqui um videozinho de pigmentação que você pode estar usando essa técnica no seu dia a dia, de um jeito simples, bem fácil família, que você tenha um resultado top, um resultado de qualidade galera. Então galera, eu vou estar usando uma tinta Maxton, Maxton preto azulado 1.7, e vou estar usando ali um pincelzinho, aquele pincelzinho chanfrado ali, vou estar fazendo primeiro ali a lateral, o acabamento da frente ali, do lado ali, então vão acompanhando aí, note aí família, que eu não encharco muito o pincel, eu faço apenas uma linhazinha ali sem encharcar demais o pincel, vão acompanhando aí, prestem atenção, e logo depois família, que eu passo esse pincelzinho ali ó, eu vou vir esfumando, suavemente ele espalhando esse excesso de tinta ali ó, eu vou vir esfumando com a escovinha de sapateiro, somente ali, é, do lado ali sem, sem forçar muito a mão, só espalhando para ficar um pouquinho mais natural, vão acompanhando aí ó, no acabamento ali ó, na lateral, galerinha que não for inscrito no canal aí, se inscreve, rapaziada, também não esqueça de deixar seu like e ativar notificações para receber os próximos vídeos, vídeo, se você não ativar notificações, ativar o sininho ali, você não vai receber os próximos vídeos que eu estarei postando mais pra frente, então vocês ficam perdendo alguns conteúdos, então é importante você se inscrever e ativar a notificação, agora família, eu vou estar vindo com a navalha ali ó, limpando ali ó, o excesso que passou para a pele dele ali, com a navalha eu vou estar limpando, para a tinta não manchar a pele dele ali, e ficar depois aquele manchado feio, com o acabamento perfeito, vou tirando o excessozinho com a escova, espalhando ali bem suave ali ó, para não ficar muito volume de tinta, e a gente já vai vendo um resultado legal ali na frente no acabamento, galerinha aí que tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, rapaziada aí também que poderia estar nos ajudando a divulgar esse trabalho, compartilha aí com seus amigos, compartilha no grupo aí do whatsapp, compartilha aí galera, quem não me segue lá no meu instagram, bota lá no meu instagram, arroba mano chaygon, vou estar deixando o link do meu instagram aqui também na descrição do vídeo família, vocês podem estar clicando no link aqui, já vai direto lá no meu instagram, e é isso aí galerinha, também pode deixar aí, no comentário aí o que vocês querem ver aqui no canal, o que vocês tem dificuldade, agora galera, eu vou estar vindo com outro pincelzinho ali ó, esse outro pincel eu vou estar passando ali ó, somente na conexão ali ó, tirando o excesso da tinta ali, e penteando para cima, como vocês podem ver ali ó, eu vou penteando para cima, jogando o excesso da tinta para cima, por que? Para não ficar muito pesado essa pigmentação, não ficar aquele preto pesado, então eu estou vindo com um pincel ali, espalhando ele ali só na conexão ali, espalhando para cima, vou acompanhando aí galerinha, espero estar ajudando vocês, espero que vocês realmente estejam gostando, galerinha e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e as notificações, agora galera, vou estar suavemente ali ó, espalhando essa tinta para baixo, mas não vou arriar muito ela ali ó, vou só espalhar um pouquinho para baixo ali, como vocês podem estar vendo aí no vídeo, galerinha, essa é uma técnica muito simples, muito fácil, você pode estar usando no seu dia a dia, para você ter um corte mais rápido, e também vai ter uma qualidade boa, então você pode estar usando essa técnica aí no seu dia a dia, para estar melhorando a qualidade do seu trabalho também, espalhei ali com aquela escovinha, agora eu vou vir com aquela novamente de sapateiro, vou dar mais uma esfumaçada para baixo ali ó, note aí ó, que eu venho ali ó, dando mais uma esfumaçada, é, arriando um pouquinho mais essa tinta mais embaixo, por que que eu vou estar dando essa esfumaçada com a escovinha galera? eu estou dando essa esfumaçada com a escovinha, para não ficar marca de tinta, não ficar mancha, linha de tinta, aí a gente vai estar formando um degradê na tinta ali ó, esfumando ela com a escovinha, então galerinha, preste atenção aí ó, tenha atenção na hora que você for executar, tenha bastante atenção, faça com calma, se tiver alguma dúvida aí ó, pode deixar no comentário, galerinha aí, que poder dar seu, deixar seu like, deixa seu like, é isso aí. Ó, esfumacei ali, ela riou um pouquinho, aí eu vim com a outra escovinha, novamente, mais embaixo, e espalhando mais um pouquinho, por que ainda tem uma marcação de tinta ali ó, como vocês podem ver, aí eu vou estar tirando aquela marcação, e fazendo degradê na tinta ali ó, como vocês podem estar vendo aí ó, eu já venho com a outra escovinha, dando mais uma esfumaçada, mais uma espalhada na tinta. É isso aí galerinha, vão acompanhando aí ó, quem tiver qualquer dúvida, pode deixar no comentário, galerinha que não me segue lá no meu Instagram, brota lá, arroba mano chaygon, galerinha, posta um pouquinho do meu conteúdo lá no Instagram também, bota algumas enquetezinhas lá, que vocês podem estar interagindo comigo, pode me chamar lá também, tirar alguma dúvida, não tem problema. é isso aí galera ó, já dá pra gente ver o nosso, nossa pigmentação ali, e vocês vão vendo galera, onde vocês acharem que deve dar uma melhoradinha, dá pra dar mais uma esfumaçadinha, dá pra limpar, tirar um excesso de tinta, vocês podem estar tirando também ó, vocês podem ver aí ó, que com poucos materiais, e de uma forma bem rápida aí, conseguimos executar aí uma pigmentação legal, pigmentação boa. agora ficou um excessozinho ali ó, de tinta, tô tirando com, com o outro lado da escovinha ali ó, o outro lado do pincel, vocês podem estar vendo aí, o outro lado do pincel aí, tirando o excessozinho que ficou muito bruto, e dando mais uma suavizada. E é isso aí galera, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu like, e principalmente, não esqueçam de ativar as notificações, tamo junto, vamos que vamos, e é isso aí galerinha. E é isso aí, agora vamos fazer ali, a parte da frente ali ó, o pezinho na frente ali galera, ó, com o pincelzinho ali ó, vou estar passando a tinta suavemente, ali na frente, ali na aresta da frente, da testa, e logo após, com todo cuidado ali, logo após, eu vou estar vindo com a navalha, acertando, e finalizando esse alinhamento, e tirando o excesso de tinta que escorre um pouquinho para a testa, porque sempre cai um pouquinho mais para a testa, arreio um pouquinho para a testa, então a gente vai estar tirando com a navalha, então é muito importante você fazer, esse processo galera, antes da tinta, manchar ali a pele do cliente, então você passou, você vem com a navalha ali, limpa, para retirar esse excesso de tinta ali, e dar mais um design no corte, como vocês podem ver aí ó, jeitozinho bem simples de você se trabalhar, você usar no seu dia a dia aí ó, e entregar para o seu cliente um resultado top de qualidade, e é isso aí galerinha, E aí E aí E aí E aí E aí E aí